Oxi, mulher que vem é preguiçosa, porque anda perto e deixou a vassoura. Deve ter que enrolar por aí pra não terminar o serviço. Oxi. Amor, tá barrendo na casa? Tô. Que bonitinho, olha. Só por causa dessa sua atitude hoje tem, viu? É? É, hoje tem a noite todinha, só porque vocês vão... Eu só parei, amor, para ir tomando um cafezinho, mas eu já vou terminar o restinho que eu comecei, viu? Nossa, eu fico tão feliz com a atitude dessa tua, sabe? Eu tava até pensando que se tu fizesse alguma coisa hoje, sem eu pedir, eu ia te dar. Oxi, pode terminar de... A noite todinha. Pois, então, oxi, eu vou terminar agora de varrer a casa. Se você quiser a noite todinha, até aquilo que tu não pega, é, é. Oxi. Porque com a atitude dessa, vamos fazer alguma coisa, sem a mulher nem pedir. Nós temos com isso. É bonito demais um negócio desse, vamos ter a atitude assim, oxi. Sem a pessoa nem pedir, fico feliz demais a noite todinha, viu? É? É, ó. Claro. Fala lá, bicho preguiça. Fala lá, bicho preguiça.